A denúncia tem 13 páginas e foi assinada pelo promotor Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira. Para o Ministério Público, não há nenhuma dúvida. O apresentador Lucas Ferraz agrediu a esposa e depois convenceu ela a repetir uma história, abre aspas, falaciosa, criada por ele. O texto confirma que as agressões começaram na confraternização da emissora que Lucas Ferraz trabalhava, afiliada da Record em Tângara da Serra. No documento narra que o apresentador Lucas Ferraz, em um determinado momento da confraternização, sentiu ciúmes da esposa e levou ela para conversar em um local mais reservado. A conversa se transformou em discussão que terminou em agressão. Socos no rosto. Com a vítima sangrando, o casal precisou sair da festa. E no caminho de casa, dentro do carro, a mulher continuou sendo agredida. Agressões que estavam longe do fim. A denúncia traz ainda que ao chegar na residência da família, Lucas Ferraz continuou as agressões, dando socos no rosto da esposa. Em determinado momento da briga, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou acertar um golpe no abdômen da mulher, que conseguiu correr e se trancar no banheiro. Lucas saiu da casa, momento que ela pediu ajuda aos amigos. A página 5 da denúncia traz parte dos resultados dos exames de corpo e delito. Que para o promotor, desmentem a versão criada pelo apresentador, depois dos fatos de que a esposa teria se agredido em uma crise de ansiedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL